Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui a composição da mesa do nosso presidente Tequinha Brito. Cumprimentar aqui o Domingos Donato, ex-vereador, sempre vereador. Vereador que fez um belíssimo trabalho nessa cidade. Cumprimentar todo mundo aqui, público presente aqui, os funcionários da saúde, todos aqui presentes. Muito bom ver vocês aqui. Cumprimentar todos os colegas vereadores, na pessoa do vereador Clemerson. Cumprimentar toda a imprensa, na pessoa de Gil Teixeira. Cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Câmara. Na verdade, estou encostando aqui para falar um pouquinho só a respeito do nosso prefeito, doutor Marcelo Bilitarmo, que está fazendo aí, está de parabéns, doutor Marcelo Bilitarmo, fazendo um belíssimo trabalho nessa cidade. Agora mesmo, recebi uma notícia hoje, cedo, que nós vamos concluir uma praça no bairro Santa Rita. Uma coisa que eu vinha trabalhando há muitos anos, eu já passei de outro gestor, fui vereador no mandato passado, cobrei muito aquela praça no bairro Santa Rita, e nada foi acontecido. Coloquei emenda positiva naquela praça várias vezes, todo ano eu colocava emenda positiva naquela praça, e nada acontecia. E agora, com o nosso doutor Marcelo Bilitarmo, prefeito que tem palavra, que garante que fala, vai ser concluída essa praça agora. Vai dar ordem de serviço, quinta-feira, dia 13, às 4 da tarde. Aproveitando aqui, já convidando a todos, que comparecer lá no local, na praça do bairro Santa Rita, a partir das 4 da tarde, no dia 13, quinta-feira. Estou alegre bastante, com essa praça que vai ser feita lá no bairro Santa Rita. Uma praça que eu moro lá no bairro há 33 anos, vai fazer agora dia 15, 33 anos que eu moro em Santa Rita, e não tem uma praça. E agora vai ter, com a fé em Jesus. Então, estamos de parabéns. Os moradores do bairro Santa Rita estão de parabéns. Toda a população de Teixeira de Fez também está de parabéns. E especialmente aquele povo daquela localidade, que mora ali, é próxima à praça. Que nunca teve uma praça naquela localidade. Mal tem o PSF lá, e o Chafariz também, que foi eu conseguir naquele local. Então, nós estamos de parabéns. E só agradecer, primeiramente, a Deus, e segundo, o doutor Marcelo. Também tem muitas obras acontecendo aí. Vai ter mais obras no bairro Santa Rita, que ele já me falou que vai ter mais obras no bairro Santa Rita. Não só no bairro Santa Rita, mas outros bairros próximos. Redenção, está mexendo com a água fluvial do bairro Santa Rita. Redenção, estive lá hoje, estive ontem. E está acontecendo obras para todo lado dessa cidade. Se a gente for falar em obras nessa cidade, aonde está acontecendo, a gente vai passar a semana toda falando. Então, é melhor eu parar por aqui, que as obras estão acontecendo. Doutor Marcelo, vem fazer a transferência nessa cidade. Então, Deus abençoe a todos e muito obrigado.